Música A Assembleia abre oficialmente os trabalhos legislativos de 2021 na tarde desta terça-feira com a tradicional leitura anual da mensagem do governador prevista na Constituição do Estado. A sessão especial será realizada às três horas da tarde no plenário deputado Osni Regis. De acordo com a Assessoria de Comunicação do Executivo Estadual, o governador Carlos Moisés virá pessoalmente à Assembleia para entregar a mensagem, onde deve fazer um balanço dos resultados obtidos no ano passado e falar das perspectivas para 2021. Após a leitura da mensagem, com a divulgação das ações do Poder Executivo, as atividades legislativas são retomadas. Nesta quarta-feira será realizada a primeira sessão ordinária de 2021, a partir das duas horas da tarde e nos próximos dias começam a ser reinstaladas as comissões permanentes da casa. Todas as atividades têm transmissão ao vivo pela TVA. Todas as atividades têm transmissão ao vivo pela TVA.